A gente sabe que a distância é impossível, compartilhando esse conteúdo, mas tenho certeza que nós estamos muito bem representados, quem não vê está muito bem representado por essa parcela que pôde estar aqui hoje. Então assim, só quero externar, estou desde cedo, desde ontem à noite, que eu só agradeço, porque eu nem dormi direito, acordei três, quatro, parece que a noite passava, e o impressionante é que parecia que era a primeira vez. Meu Deus, parece que... Parece que é a primeira vez, porque a ansiedade tomou de conta ontem o dia inteiro, à noite assim, eu não consegui dormir direito, esperando de amanhecer, e nada decidiu amanhecer, e hoje estamos aqui, amanhecer, estamos aqui reunidos, comemorando, festejando esse novo mandato, e eu espero que esse seja só um passo para que a gente consolide ainda mais as nossas relações, que é que nós nos aproximemos cada vez mais, para que eu possa, de fato, poder ajudá-los, poder corresponder o voto de confiança que cada um de vocês me deram. Sei que a gente viveu uma eleição difícil, muito difícil, mas graças a Deus, Deus estava ali à frente, abençoando cada passo nosso. E hoje, estamos aqui, juntos, celebrando os resultados do nosso trabalho. A vitória! A vitória! A vitória! A vitória! A vitória não está aqui porque eles estão divididos, são dois e Brasília. Exatamente. Mas eu tenho certeza, o Fabio não está aqui mais, logicamente, desde a madrugada, que ele manda mensagem, dizendo que foi uma escolha muito difícil para ele, mas nós sabíamos, todos nós, inclusive, eu tenho a compreensão da importância dele estar lá com a Amanda, Eu estou vivendo isso pela segunda vez Eu estou perto de casa Eu tenho muito mais amigos aqui E familiares ao meu lado E ela não, por conta da distância Então era importante o Fábio estar lá com elas Nós sabemos Se a minha eleição foi difícil Nós sabemos como foi da Amanda Foi muito mais difícil Estou sonhada pelo Fábio Então eu estou muito feliz Mesmo ele não estando aqui, eu estou feliz por ele estar lá Porque eu sei da importância que tinha esse momento Esse momento para ele A gente tem quatro anos aí E eu quero, gente Jogar com o público Que praticamente Muita gente de Caxias Mas nós temos amigos de Presidente Dutra De Açailândia, de Paraibano São Francisco do Brejão Aqui da Grande Ilha De diversas cidades do Maranhão que estão aqui hoje conosco Para prestigiar em nome dessas pessoas Desses municípios que estão aqui Eu quero realmente fazer referência A todos os municípios que deram Que tenham seguido em voto Não de confiança Mas que tenham apostado, acreditado E reconhecido no nosso trabalho É o Fábio pelos públicos Deputada Olha, o Fábio não está aqui Mas ele está ali acompanhando e mandando mensagem aqui na live Como eu já ressaltei hoje cedo Quando gravei o vídeo A importância do Fábio nesse processo todo Porque quando eu falo importância Eu não falo nem do apoio político Mas eu falo do apoio pessoal Porque se nós nos sentimos amparados Se nós nos sentimos realmente Ali Fábio segurou, me amparou Segurou na minha mão E segue que você não está sozinha Então isso Antes do apoio político O apoio pessoal que eu tive Foi fundamental para que eu me manifestasse Não tenho nem como Não fazer referência E não dizer que esse mandato É dividido realmente com ele Com todos vocês Ele está acompanhando Meu amor, obrigada por tudo e por tanto Os meus pais Meu pai ali atrás Que sempre me apoiaram Todas as minhas decisões As mais loucas possíveis Minha mãe é meio medrosa Mas as decisões mais loucas por sempre Ela chorava, ela ficava com medo Pedia para não fazer Mas no final Sempre estiveram ali Minhas irmãs Meus primos A minha família Como um todo E hoje eu gravei um vídeo pela manhã Falando dos muitos que se foram Mas dos muitos que chegaram Muitos amigos Se afastaram Antes de muitas circunstâncias Mas muito mais amigos Eu conquistei E eu acredito que é Deus Ouvindo as minhas preces Porque eu tenho muito ruim para ele Para afastar O que é de ruim Para trazer para a minha vida Muitas aquisições duas E assomar Então ele está ouvindo as minhas preces A parte doou muita coisa ruim Mas trouxe muita coisa Que veio realmente para somar A minha vida Obrigada 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 Obrigada